Tenho à janela Uma velha cornucópia Cheia de alfazema E orquídeas da Etiópia Tenho um transistor ao pé da cama Com sons de arpas e oboés E cantigas de outras terras Que percorri de lés a lés Tenho uma lamparinha Que trouxe das Arábias Para te amar à luz do azeite Num cama sutra de noites sábias Tenho junto a um psixé Um grande cachimbo d'água Que sentados no canapé Fumamos ao cair da mágoa Tenho um astrolábio Que me deram beduinos Para medir no firmamento Teus olhos astralinos Vem, vem à minha casa Rebular na cama e no jardim Acender a ignominha E a má língua do código pasquim Que nos condena Numa orilha A ter sexo De querubim Vem, vem à minha casa Rebular na cama e no jardim Acender a ignominha É a má língua E a má língua do código pasquim Que nos condena Numa orilha A ter sexo De querubim Que nos condena Que nos condena Numa orilha A ter sexo De querubim Que nos condena O которым Música Tá-sezando Que nos condena Que nos condena Que nos condena C Él Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto